Vou invocar a vaca Au Eu invoco a vaca NÃO Ei cab não viu, deixa sua merda ai E ai galera, beleza? Aqui é o Cary TV, só pra mais um vídeo E look block, hoje estamos com um look block chamado Yumba, Yumba não sei lá o que É um look block diferente Provavelmente botar um clickbait maior Porque esse look block é muito feio o nome, to brincando tá Seguinte Alguem Entre nós, a Rui postou Ah não, tem mesmo? Que abriu o look block antes da hora Não, não é não Foi não E eu falei não, quebra não, deixa aqui Não E gerou isso tudo aqui A ilha ta inteira, ta até a arvore da ilha aqui Olha a arvore da ilha Ah não, não Meu Deus do céu Eu gerei a mesma coisa de novo O que é isso? É brincadeira, fala pra mim que é brincadeira É brincadeira Não, e pior que nem Ela é a Thor, pra mim era Ai eu to girando, to girando Eu também Eu to girando Eu entrei os dois Relaxa Eu sei que você tem também entrado em mim, tá? Não só de você, tá? Obrigado, obrigado Tá, peguei umas paradas doendo aqui, ó Eu peguei um arco Você fez isso comigo? Você fez isso comigo, é sério? Eu peguei um arco, velho Você fez isso comigo? Oh, eu to flutuando Eu to flutuando Vai lá ver sua torre Estrela essa partícula aqui, tá me atrapalhando Ai, caiu Caiu, né? Caiu, pode durar um pouco Ei, 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 ei Nesse navio Nada vai nos parar Do TPI Spawn point Tem um TPI aqui no meio do voo Vai aí Já dei Ok, comecei a lagar já O lag de moto Tem que fazer isso aqui, pronto Voltei Tá tudo bem Eu tenho aquilo que nós precisamos Dispensers Peitoral Dispensers Por que dispensers? A gente sempre precisa dispensar Dispense, hein? Dispense Dispense Pense, pense, pense Pense Olha, o que que é isso? É um pula-pula? O que é isso? O Game Boy Ah! Oh! Oh! Pegou, tem que dividir Ah! Isso é um controle, João! Game Boy é um controle, pô Nunca sabia, não Não, mas a estrutura de lã é um controle É um videogame, ó Ah, na verdade a estrutura de lã inteira é um controle Verdade Oh! Parou! Que? Eu tive um relance De uma espada Que foi aparecida na minha frente Não sei se tá maluco Cara, eu tiro os dois, sério Poderia me mostrar o que foi me visto? Eu sei lá o que que tu viu, tá ficando maluco Eu vi isso, eu posso dar barratinha então em você? Não, né homem, oxe Cuida da sua vida Caraca, você tá invocando Tá bom, eu cuidei da sua vida então Cuido da minha vida e eu cuido, você cuida da sua Caraca, e você cuida da sua Minha treinada vermelha falar isso Ah! Ah, o que, João? Conta pra mim Não, não Cada um aqui cuida da sua vida Não, mostra pra mim Olha aqui a minha vida aqui, ó, tome Acabei de pegar, velho Como dizia uma pessoa, né, muito inteligente Cada um cuida... Eita, rapaz Quebrou Ah, tá inofensiva, tá inofensiva Caramba, João! Oh! Foi culpa minha não, viu? O que é isso? Congratulei Carro de direito Olha, meu Casey, como tu nasceu Engenador de vaca Com licença Com licença, quero ir pra ilha Com licença Já é só lixo no inventário Ai! Vai falar assim Vai ser de servidor? Quem, eu? Tá fazendo piada comigo? Não! Eu só perguntei se vai sair de servidor Porque pode tá lagada Tu tá falando comigo? Falou comigo, amigo? Falou comigo? Nossa! Pois agora eu vou me equipar E você vai enfrentar a minha fúria Hum... Nossa! A fúria da manteiga derretida Fúria da manteiga, essa pipoca Pra tu ver Vou evocar a vaca Au! Vai evocar a vaca! Não! Ah! Ah! Não, não! Foi muito no time! Foi muito no time! Você apareceu em cima das vacas! Não vem, não! Caraca, você apareceu em cima das vacas! Nem foi culpa minha! A vaca apareceu justamente E você spawnava aí! Cadê? Eu não consegui limpar a minha... Ai, obrigado, João! Tava morrendo! De nada, hein! Dando aqui, amiga, hein! A espada até poderia me dar uma armadura melhor aqui, né? Porque... Tu tá vendo com qual eu tô? Tô! Tu tá me pedindo armadura melhor? Olha a minha espada! Ai... É o quê? Tu já viu minha espada? Já! Um azul gigante! Pequenininha! Olha a sua! Não! Você tem outra! Mostre a sua verde! Mostre a sua! Eu não tenho nenhuma verde! Você tem outra! Você tem um assim! Deixa a sua safrada! Ah, quem? Se eu explodir antes de matar! Tem não, homem! Ó, o Mário! Quem? O Mário? Era o Mário, né? Agora é só... Mar! É o Riu! É só o Riu! Esse PV, vocês definem arco e flecha, hein, velho! Eu não tô a fim de arco e flecha, não! Tu se garante com o seu... Com o seu... Com o seu... Com o seu... Ô, 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 ô! Pra mim ia clachar! Tem pé divino aqui! Não! Não tem pé não! Tentei avisar! Tentei alertar! Tentei conversar! Eu tentei! Tentei? Ô, cão! Ô, case! Que é? Tentei avisar, ó! Tá, como estamos de ilha aqui? Bem mal, eu acho! Bem média, na verdade, né? É, sim! Ó, você pode tentar dar DP em mim aqui! Eu tô num lugar bem legal na ilha! Eu dei spawn point aqui! Obrigada, João! De nada! De nada, minha amiga! Pronto, dei spawn point! Tá! Isso é o último bloco! Não quebra embaixo não, tá? Uxa, essa vara aqui! É, a vara quebra! Abra! A vara que é calma, pô! Que é calma! Tem alguma coisa fora aqui! Pronto! Quebraram o Lucky Block! Embaixo não! Eu avisei! Tá precário! Tá precário! A situação da ilha! Eu avisei! Ai! Foi o Lucky Block que explodiu! Ai, tu vai do Lucky Block! Você sabe que foi o Lucky Block que explodiu! Olha aí! Ai, meu Deus! O que que é isso? Peguei uma... Uma carta do Yu-Gi-Oh! Ai, João! Deixem uma parte meu no Void! A carta do Yu-Gi-Oh! Que eu tenho! Isso é Pokémon, mulher! Pokémon isso aqui? É o Dialga! É um Pokémon lendário! Ai, meu Deus! Ó, eu vim aqui dar um som no teu olho! Parece que eu guiou! O que que acontece? O que que essa carta faz? Faz nada! Ai, nossa! Levei muito dano, velho! Cara! Quase morri! Agora eu morri! Mentira! Agora eu morri! Tu é mentiroso, vice! Agora eu realmente morri! Que você me derrubou ali, né? Bom, o Lucky Block calaram! Você tem mais alguma coisa aí? Tá bom, né, Bruno? Eu também! Ó, tem uma aqui! Tem uma aí, tem uma aí! Esse mundo vai ser especial! Ai, meu Deus! Eu vou aproveitar e dar um QE! Aff, velho! Tá, vamos descer então, né? Desce aí! Eu vou dar TP! Que eu não quero mais, não! Botei piso! Botei normal! Muito bem! Ui! Tem uma armadura ali, ó! Aonde? Que eu dei barra QE? Não tem mais nenhum! Tá equipadão, hein! Gostasse! Tu também, velho! Mais ou menos! Ah, tem um Lucky Block com 100%! Olha a espada que eu falei que ela tinha! Ô, gente! Minha espada não é boa, não! Pera! Certo! Certo! Minha espada dá menos dano! Minha espada dá menos dano! Eu tenho dois Ar aqui! Estou pronta! E você? Cara, eu consigo lutar, viu? Consegue? Na boa, eu consigo! Mesmo? Consegui desenvolver um PRP aqui, espada! Vai rolar! Vai rolar! Vai rolar! Vai rolar! Vai rolar! Tá pronta? Vai rolar! Boa! 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 3, 2, 1, vai! Valendo! João! Isso dá coisas boas, João! O que você tá fazendo? Isso dá coisa boa? É, homem! Putz! Então eu tomo isso aqui! É, isso aí dá coisa ruim, né? Ok, o João segue fugindo do... Acabou! Quando você se acalmar e quiser lutar, você me avisa! Vou dar um QD, três flashs, ele errou as três! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Tamo vendo aqui... Ei, ei! Você puxou a maçã encantada! Puxou a maçã encantada que eu vi! Porque eu tinha, né? Porque eu tinha! Eu vi nas regras! Artigo terceiro! Maçã encantada tá fora das regras! Ei! Como assim? É todo item que caiu do Lucky Block, não é não? Caiu não! Que veio do Lucky Block! Ninguém, nem o item que cai do Lucky Block! É, o show é! Tô brincando, tô brincando! Ô, eu quero testar um item! Eu quero testar um item! Eu quero testar um item! Tá um item! Um e meio! Esse aqui é o melhor, hein? Tá voando! 7 segundos! Eu tô voando! Ó a fada, ó a fada! Tão pra você! Ai, eu tenho também! Eu tenho também! Tão pra você! Cara, eu acho que eu vou longe! 3 segundos aí! Bora, amigo! Bora cair, bora! Tá! Olha esse aqui, mô! Ele é chamado Sniper Bowl! Fica parada! Vai! Uau! Quanto? 3! E esse aqui? Oi! Eu só tinha mais 3! Eu não sei! Bota aqui! E aí, vai! Vai lá! Caraca! Quanto? Ai, foi quase tudo! Sério? Aham! Ah, eu morri! Devia! Mas não usou! Perdi! Perdeu! Sim, mas... Por que você não usou esse martelo, velho? Você tava com medo? Eu tava fraco que o outro! Ah, entendi! Mas, bom, galera! Eu vou te amo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Gostaram? Se gostou do seu like aí embaixo! Que é muito importante no canal! Não esqueçam do vídeo, galera! Valeu! Beijos e até mais! Fui!